Ontem nós mostramos algumas denúncias, algumas reclamações de moradores quanto ao assalto de mortos aqui na cidade de Pinheiro. Dentre essas denúncias, nós mostramos a respeito de uma moradora do bairro do João Castelo, que estava na sua casa e foi abordada por dois elementos que estavam armados. Renderam ela que se encontrava no momento com a sua filha de apenas dois meses de idade e levaram o seu veículo. A polícia militar recebeu essas denúncias e agora aqui estão reunidos para fazer algumas vistorias na cidade para ir em busca de informações. Estou aqui com o aspirante Jackson, que faz parte dessa operação para buscar respostas. Aspirante, são muitas denúncias que a polícia tem recebido e o que vai ser feito agora para tentar localizar esse veículo ou outros veículos de pessoas que estão sendo roubadas quase que diariamente na cidade? Perfeitamente. Aqui na cidade de Pinheiro a gente tem recebido muita denúncia com relação a roubo de veículos celulares. E essa questão chega a nos preocupar, porque a gente percebe que o modo dos operantes é o mesmo. Eles têm feito o roubo desses veículos e abandonado em lugares ermos, justamente para depois eles pegarem esses veículos e cometerem assaltos pela cidade. Então, pensando em resolver essa situação, o comandante do 10º Batalhão, o Coronel Fábio, juntamente com os oficiais, nós sairemos agora pela cidade justamente para tentar levantar mais informações, realizar abordagens, principalmente nas áreas mais críticas. E realmente a gente verificar a situação desses veículos pela cidade para, de alguma forma, coibir essa prática delituosa que tem afetado tanto o cidadão pinheirense. Agora, esse caso aqui que eu falei agora há pouco, ele é um pouco diferente dos demais. Geralmente as pessoas que são roubadas são abordadas na rua ou coisa do tipo. Aqui foi diferente. A pessoa se encontrava dentro de casa, os bandidos abordaram ela dentro da casa e levaram o seu veículo. Que informações a polícia tem depois dessa informação? No momento a gente está realizando um levantamento ainda de informações acerca dos suspeitos. A gente ainda não pode passar informações justamente por conta das investigações. Mas já temos alguns dados de possíveis suspeitos. Esse modo operando é atípico, não é normal eles realizarem esse tipo de abordagem dentro das residências. Mas a gente pede à população que realmente tenha atenção com seus veículos ao estacionarem, ao chegarem na sua residência. Verifique realmente se o veículo está trancado, se está tudo certinho. Para justamente coibir mais essa situação. Com certeza ali, pela questão da fragilidade, por ser uma mulher, estar com uma criança. Com certeza ali tem envolvimento de alguma informação de conhecidos. Pode ser pessoa lá da área mesmo. Então a gente está realizando um levantamento mais preciso para que a gente realmente possa dar uma resposta. Obrigado, aspirante Jackson. E diante dessas denúncias, despertou aí os policiais, a PM de Pinheiro, para ir em busca de informações. E todos aqui estão reunidos para tentar buscar respostas para solucionar os problemas de centenas de pessoas que estão sendo vítimas de assaltos aqui em Pinheiro.